olá galera do youtube e agora eu vou fazer um vídeo muito interessante que é tipo ô bota que merda bota sim aqui não banheiro, eu tô fazendo meu vídeo porra pode sair, sai ô bota que pariu que bicho bicho um diabo roda a vinheta olá pessoal tudo bem uu 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 eu não acolhe não ok pô ganhei ok pô então agora eu vou entrevistar duas pessoas, a primeira é João Paulo pode vim ai João beleza tudo bem cara então esse aqui é um amigão João e ele vai me ajudar a fazer o o blog agora, pode puxar aquela cadeira sim sim é meu, ai, soma ó, ó, ó não, nada cara, não deu nada, só o meu pé deu uma caída, sabe, de vez em quando dá uma caída é uma doença do cachorro louco, ele tá cansado é, por que que te deu cansaço cara? ah, vim de carro vim de carro? isso me cansa muito né cara? nossa porque com o traseiro de sentar cansa muito é tem que testar a mão, o pé dá uma aceleradora, anda, tá macho e tá, beleza o que tu vai no dia a dia João assim? no dia a dia eu vou no computador, eu falo com os amigos, vou pra escola essas coisas essas coisas essas coisas bom João, o que eu posso perguntar pra você, você curte algum vlog a um ser o meu? cara, eu não sei se o do Felipe Neto é, mas eu curto ele curto ele, curte, tá bom e João assim, você pretende assim, ficar com que guri assim? não posso falar assim nisso não pode falar assim nisso? não eu ouvi dizer que ela tinha um ser cara não passado passado cara isso é de baixa categoria pra ti né? não posso falar essas coisas não pode falar essas coisas não pode falar essas coisas para com isso cara não, vou parar então, beleza e daí agora, o que tu vai fazer assim? pra tua filha, o que tu queres ser assim? pra eu ser gay do Felipe Neto você quer ser gay? é uma grande de emoção que eu tinha muito de emoção isso de emoção não é muito? é e bom não, tô brincando, não quero ser gay você quer ser gay? não, não quero ser arquiteto você quer ser a artista? isso que isso é a escolha de homens? não tô brincando, não quero ser arquiteto não quero ser arquiteto então, o que você quer quero ser aposentado Quer ser aposentado? Parabéns! Você senta no sofá e ganha R$5.000 por mês! É isso aí! Êêêê! Isso! Você é um vitorioso, irmão! E sabe que eu vou te presentear com um troféu! Hum! Um troféu, cara! Sério? Troféu do meu vlog! Vai ter toda semana! Troféu do meu vlog! Lente de contato! Não! Sim! Não brinca! Sim! Obrigado, cara! Nossa! Eu sonhei a vida inteira com isso, John! É, isso aí é muito maneiro! Tipo, tu pode ver o sol! Eu sei! Muito massa! Tu também pode ir em um lugar mais... Eu sei! Sabe? Sei! Tá ligado nesse... Tô! Tá na hora de lhe! Falou! Falou! Aproveita a lente de contato, hein! Só! Falou! 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 Agora o meu outro convidado... Ele se chama... Senhor... Não! Senhor não! É o Professor Raimundo! Vamos lá! Pode entrar! É na porra! Senhor Raimundo! 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 Você demorou, hein, Professor Raimundo! Seu chegue! Eu tava arrumando o meu cabelo, John! Ô, cabelo bem chique, hein, Professor Raimundo! Obrigada! Puxa essa cadeira aí! Olha a velocidade do humano! Puxa uma leve torção sem torcer a coluna! Sim! Isso mesmo! Isso! Não dobre a coluna! Apenas dobre as pernas! Isso! Isso mesmo! Então, você ensina o quê, Senhor Raimundo? Raimundo! Raimundo! Isso mesmo! Raimundo! 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 Ah! Eu entendo esse idioma! Esse idioma é de idiota! É! Eu acertei! Também! É! Acertei! Então, ele disse... Ele ensina a língua de idiota e ele não é tipo grês! Ah! Entendi! Ih! Bom! Pode falar que eu entendo tudo! Porque eu também sou um idiota! Particularmente! Então... O que que você faz o dia todo? Isso! Raimundo! Raimundo! Bom! Ele faz... Ele vai no computador... Ele... Ele... Ele estuda... Ele faz umas coisas... E aí ele deu uma risada! E idiotais que é simplesmente assim... Raimundo! Bem engraçado, não é? Então tá bom! E agora... Bom! É... Você que música que você gosta no seu idioma? Pense! Pode pensar, Estela! Sinfonia de Beethoven! Sinfonia de Beethoven! Você pode recitar para a gente? No seu idioma! Você pode? Uh! Parece um patolino... Mas tudo bem! Beleza! Então, o senhor Raimundo... Qual é essa palavra assim... Que você usa para... Te dar muita emoção assim... No coração? Paralhe... E o que que sentido dizem essa palavra? Diz que mãe, ele te deu a crédito, é um barralho. Ah tá, então pode ser, pode ir. Falou, todo mundo bate palma pra ele, aê. Pode ir, bem rapidamente. Isso, nós todos esperamos por você, sem torção e sem nada. Isso, pode ir. Parabéns. E se agora o convidado que eu achei muito retardado, eu achei na internet ele é viciado, viciado, mas muito viciado de retarte. Ele é um boi, eu amo de primeira classe. Pode vir aí, retarteiro, como ele se identifica. Ei gente, oi, obrigado, amo muito vocês, vai, de coração gente, amo vocês. Ô, cala a boca, eu que devia falar isso, cara. Puxa a cadeira aí, senta. Bom, retarteiro, qual o seu nome? Pelô. O que? Pelô. Pelô. Ô, esse é nome de homem, é? E que estilo de rock tu curte? Rap rock. Rap rock? Rap rock? É o estilo do restart, não é? Rap rock. O que que você acha mais bonito do restart, cara? Aparência. Aparência? Aparência também. Aparência é tudo bom, né? E você gosta do pelu, pelança ou pelanca? Quem você gosta? Pelança. Pelança? Tu acha de gatinho, né? Ai, claro. Tu gosta dos colírios da capricho? Ui, amo. Vocês acham aquele gostosão? Todos os anos. E aquelas gurias? Tu acha tudo feio, né? Aparência. 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 O bote. O bote. O bote. Eu quero falar de barra pra não divulgar. Assistam o restart, gente! Não, se você quer fazer propaganda do restart, tem que ir lá no vlog do restart. Não. Vai, não. Vai, sai do meu vlog agora, rapaz. Está aqui! Sai, não. Não quero ninguém fazer meu vlog agora. Não, não, não. Corta, 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 corta. Então, se você quer ser um entrevistado, é só você acessar www.vaitomanocu.com.br. Sejam felizes e até em outro dia Que eu vou fazer uma merda no vlog Que vem um monte de louco Falou galera, tchau tchau